E aí, poderosos e maluquinhos! Beleza? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o meu canal! Nosso canal! Hoje nós viemos aqui... Sempre o nosso canal! Nosso canal! Vamos fazer um vídeo muito legal, né? Mas antes eu vou contar para vocês aqui. Eu falei que ia fazer um canal, aí ninguém disse que ia participar. Michelle falou que não vai participar. Milena disse que não vai. Manu disse que não vai. Quem queria participar? Só a Margot e eu. Porque tipo, seria eu e um cachorro, gente. Vai ter graça? Não, então... Mas eu vou criar um canal para mim. Vai chamar... Pessoal, ele vai criar sim um canal para ele, tá? Vocês vão lá, dá uma força, se inscreve, dá bastante like, assiste os vídeos, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo dele com a Margot, porque vai ser o canal deles. Você vai participar mesmo, não? Eu vou também. Às vezes, de vez em quando, nunca... Egoísmo prevalecendo aqui, hein? Não, mentira. Eu vou participar também. Vou participar sim. É, então vamos lá. Nós vamos fazer um vídeo hoje. Adotamos um menino. Isso! Nós vamos adotar uma criança! Tem que ser um menino, né? É um menino, porque nós já temos duas meninas. Então, nós vamos adotar um menino. Vai ser muito legal. E vamos lá dar notícia para as meninas, né? Será que elas vão ficar com ciúmes? Será que elas vão gostar dessa notícia? É. Sim, não. O que você acha, amor? É um som. Eu acho que elas vão ficar com ciúmes, porque elas são ciumentas. É, mas elas têm que entender, porque o sonho de todo homem é ter outro filho homem, imagina. Ah, para! Que ridículo! Não, mentira. O que você não conseguiu virar filho homem? Eu ia poder levar ele para jogar futebol? Futebol. Jogar videogame comigo. As meninas jogam videogame com você. É, se bem que pode ser dele. Eu não jogo futebol, não sei. Ele nem joga futebol. É, eu não sei jogar. Se ele jogasse de futebol, ele ia estar complicado na situação, porque eu não gosto. Videogame. As meninas, quando eu estou jogando, elas me atrapalham, porque eu tenho que ficar dividindo a mané, dividindo o jogo. Imagina se fosse um menino, então. Fominha igual você. Não. Quer saber? Todo sonho do pai ter um filho homem? Só que não. Meninas, amores da Mamis e do Papis, chegamos. Vai sair. Tcharam. Estamos gravando um vídeo. Ah, desculpa, gente. Estamos gravando um vídeo super legal para o canal da Mamis. Adivinha o que é? Saúde. Amém. Adivinha o que é? Gente, presta atenção. A mamãe está falando com vocês, estão nesses jogos aí. Fai. Adivinha? Vamos dar para vocês um irmãozinho. Pessoal, olha só, né? Deixa eu mostrar para vocês que chique que estava a unha. Ai, vocês viram? Fiz essa unha, olha, de gel. Olha que chique. Fiz ela para o novo clipe das meninas. Clipe de brega funk, que vai sair aí em breve. Gente, essa unha aqui, conta para vocês. A melhor unha do mundo. Eu quero aqui. Tira a melé. Ah, para. Eu encosto ao ouvido. Olha aqui. ela perdeu. Quem gostou da unha dela, comenta aí, gente. E vamos adotar o menino. Não. Sim, a gente está achando que está fazendo falta o menino. Não. Para ajudar a gente também, né? No canal, para ficar com a gente, né? Sair, fazer companhia para o seu pai, com coisas de meninos. Eu fico muito sozinha, gente. Vocês não jogam futebol. Entendeu? Aí como que eu falo? Eu não joga futebol. Quem não joga? Você. Eu não sei. Porque eu queria jogar futebol. Eu não posso jogar, porque eu tenho duas meninas que vocês não gostam de futebol. Eu falei com vocês aquele dia, eu falei lá do jogo comigo, alguém quis ir ver? Não. Aí eu fui lá, comprei o pacote de ver o jogo na televisão. Falei com vocês, vão assistir o jogo comigo. Você ficou um minuto e Manoela ficou densa. Manoela ficou mais perguntando por que eles estão correndo atrás da bola. Pessoal, estamos aqui agora, né? A caminho da busca do nosso novo filho, do nosso novo integrante da família. Todo mundo está feliz? Está feliz! Todo mundo quer cantar? Quer cantar? Então, a gente estava aqui pensando nos nomes. Tem que ser com M, então vamos pensar. Nome com M, isso. Marcos, Matheus, Matheus, Márcio, Márcio, Miguel, Miguel eu amo. Miguel, 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 se uma de vocês fossem meninos, ia chamar Miguel. Manuel. Manuel, é. Se fossem dois meninos, ia chamar Miguel e Manuel. Pode ser ou Miguel ou Manuel. Pode ser Mohamed. Não, não pode. Você sempre inventa coisa, velho. Não, não pode. Você sempre inventou o que é fio, velho. Pô, gente, é porque a gente não fica 100% feliz só com vocês duas. Gente, o irmão é tão legal, vocês querem ficar só vocês duas para sempre? Sim. Por qual motivo? Porque se vão amar mais eles do que a gente. Ah, nunca. É mais legal. Ah, eu vou? Você vai não? Não, não. Ai, pode beliscar o pai batendo o pai no vídeo, não, nem em momento nenhum. Nem no vídeo tem momento nenhum. Mas a vida é assim, gente, né? Vocês estão crescendo, entendeu? Uhum. Estão crescendo, estão ficando chatas. Não, não é por isso. É só porque a gente quer que a nossa família aumente um pouco. Vocês não querem? Não, já tem cinco integrantes, Margot. Então vamos para a de seis. Entendi. Eu não quero, eu não quero, porque desde quando a Margot chegou, papai gosta mais da Margot do que da gente. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Papai gosta mais da Margot do que de vocês. Vai dar mais trabalho ainda. Só falta agora também nossa mãe. Não, mas eu sempre gosto mais de vocês do que da Margot. Vai dar mais trabalho ainda. Sim ou não? Sim ou não? Eu gosto mais de vocês do que a Margot. Vai dar mais trabalho ainda. Não é que eu gosto... Da Margot, eu nem gosto muito dela assim. Gente, o negócio nem é que eu gosto mais da Margot do que de vocês. É porque a Margot não fala. Ela fala só no meu pensamento. E ela tá aqui, viu gente? Margot tá super feliz que vai ter um irmãozinho pra brincar com ela. Porque vocês quase não brincam com ela. Fica só no celular. Ou fica gravando vídeo pro YouTube. Ou fica passando maquiagem. Eu fico com a Margot. Ou fica dançando. Eu durmo com a Margot. Bora, bora. Buscar esse menino. Vai dar mais trabalho ainda dessas pessoas. com a Margot já dá trabalho e é cinco. Imagina seis. Como é que vai arrumar um quarto pra seis pessoas? Eu pensei em tirar vocês do quarto de vocês. Colocar vocês lá no escritório. Não. Ele que se vire. Não, gente. Ele vai se virar e vai dormir com o que ele dá. Não, a gente pode pôr ele pra fazer o quarto dele no escritório. Mas a gente tira todos os móveis de lá. Compra cama nova pra ele. Guarda-roupa. Escrivaninha. Pinta tudo da cor que ele quiser. Pinta tudo da cor que ele quiser. Vamos fazer assim. Faz do jeito que ele quiser. A gente vai ficar com o nosso quarto. Ah. Aí a gente fica com o deles tudo novo. Essas coisas. Não é deles, não. É um menino só. Vocês não me avisaram que nem assim? Não, mas tudo na vida tem a primeira vez. É, tem a primeira vez. Nós estamos super empolgados com o filho novo. A gente sempre tava vindo pra você pintar nossos quadros e vocês nem pintam. pintar com o quarto dele. O quarto dele já tá sujo lá. Mão suja na parede, pé na parede. Eu não vou tratar ele bem. Já tô avisando. Vamos, gente. Vamos. Eu sei que esse momento, esse primeiro momento... Vai tratar. Olha, nós estamos quase chegando pra buscar ele. Eu sei que esse primeiro momento é um momentinho de ciúme. Essas coisas são normais. Calma que nós estamos quase chegando, tá bom? É, então. Chegamos aqui, ó. Pessoal lá com a gente. Vamos ver. Vamos esperar. Quer mandar mensagem pro pessoal? Nós estamos aqui esperando o nosso filho novo, né? Só que tá chovendo muito aqui. Não tá demorando demais, não? É, tá arrumando as coisas, né? É, vamos esperar. Vamos esperar. Tá chovendo muito aqui. Coitado da criança. Vai sair na chuva. Deve estar pegando uma sombrinha, né? Quem vai trazer ele deve estar pegando uma sombrinha pra trazer ele. Por que você quer que inventar isso, velho? Não, gente. Vai ser muito legal. Inventar o quê, gente? Para com isso, só. Tem nada de inventar nada, não. Eu, hein? Que legal. A gente tá tendo um irmãozinho novo membro da família. É? Que demora. Que demora. Tá demorando. Nossa, gente. É esse caso, essa chuva. Filma ali a cara das meninas porque eu tô filmando ele chegando. Todo mundo empolgado? Não. A mamãe tá empolgada? Não. Olha lá. Tá chegando, gente. O irmão de vocês. Tá vindo. Olha lá. Vocês estão conseguindo ver? Não. É o irmão de vocês novo, meninas. E aí? Já desvaziaram o quarto pra mim? Eu conheci ele. Vocês estão gostando do irmãozinho novo de vocês? Não. Não. Por que não? Olha. Como que ele é fofinho? Eu não falei que ele tinha uma pochechinha fofinha. É uma trolagem. Vai. De trolagem. Vai. Não, é verdade. É verdade, gente. A Rezende vai morar com a gente agora. É, a Rezende vai morar com a gente agora. É o novo irmão de vocês. Ele até pegou a identidade. É. É tudo, gente. Ó. É verdade. Sem medo. Vai dar certo. Nós vamos até mudar o nome dele. Agora ele vai ser Mazende. 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 Tem que começar com M. É Mazende agora. É isso aí, gente. O que que foi, Manu? Você tá triste? Você não adora o Rezende? É seu melhor amigo. Com o meu irmão, não. Com o meu amigo. Com o meu irmão, não? Gente, você, Mi. Você adora o Rezende? Não. Não? Não. O que é isso? O Rezende, olha só. Chega lá, tá bom? Nós vamos desocupar o quarto das meninas. Não vai. Porque elas vão mudar pro escritório e lá vai ser seu novo quarto. Não vai. Então tá bom. Ou a segunda opção é o seu quarto e seu escritório. Mas a gente vai tirar tudo. Olha só. Mas nós vamos tirar tudo de lá e comprar cama nova, guardar roupa novo. Ou a terceira opção é você ir pra sua casa. Gente. Não, gente. Tem essa opção no Rezende. Tem essa opção, não. Tem sim. Agora ele é irmão de vocês. Trate de se acostumar. A Margot já tá aqui super feliz. Olha o Rezende. Que bom que você veio. Você é da nossa família. Olha o Rezende. Olha o Rezende. Olha o Rezende falando com ele. Ele é o Mazende agora. É o Mazende. Né, Margot? Você tá gostando? É o seu traito. É o Mazende. Todo mundo gostou dessa novidade. Não. Então bora pra casa arrumar o quarto novo no Rezende. É isso aí. Bora lá, pessoal. Partiu. Então foi isso. Pessoal. Espero que tenham gostado. E fui. Detalhe. Trollagem. Tá bom? Trolei. Saciada.